O Império Persa na Bíblia Historicamente falando, o Império Persa é lembrado por ter sido uma das potências mundiais na Antiguidade. Já se decidirmos pensar biblicamente, este império teve um papel importante na história de Israel, o povo de Deus. Entre os grandes feitos do Império Persa podem ser destacadas as grandes estradas construídas por eles, o sistema de correspondência que implantaram para que as mensagens passassem por todo o império com grande velocidade e ainda o fato de terem sido os primeiros a conseguir a padronização de uma moeda. Mas neste vídeo, queremos ir muito além da história dos persas. Queremos entender o papel deste povo na Bíblia. Antes do Império Persa se tornar uma grande potência mundial, essa posição era ocupada pela Babilônia. Sim, o mesmo povo que destruiu Jerusalém e levou o reino de Judá em cativeiro. A Babilônia caiu no ano de 539 a.C., sendo conquistada pelos próprios persas. Com essa vitória, a Pérsia tomou a posição de reino dominante no Oriente Médio. Mas como essa história é narrada na Bíblia? O profeta Daniel não apenas viveu neste período, mas estava na própria Babilônia na época em que o reino foi tomado. No capítulo 5 de Daniel, vemos o rei Belsazar dando um grande banquete para muitos convidados. Durante o banquete, o rei decide mandar trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor havia retirado do templo de Jerusalém. O rei Belsazar fez uso dos utensílios consagrados da casa de Deus de maneira profana e com espírito de zombaria. E a Bíblia afirma que no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem escrevendo uma mensagem na parede. Depois que os sábios de Belsazar não puderam interpretar tal mensagem, Daniel foi trazido à presença do rei diante da escritura na parede que dizia Mene, Mene, Tekel e Parsim. A interpretação do profeta Daniel foi Logo em seguida, a Bíblia traz a continuação da história Comentaristas bíblicos afirmam que Dário era um título, além de ser um nome próprio, e quem teria invadido a Babilônia naquela noite foi Ciro. Essa informação pode ser historicamente comprovada. Foi Ciro o Grande, o primeiro rei da Pérsia que conquistou a Babilônia em 539 a.C. Acontece que conquistar a Babilônia incluiu dominar os povos que a Babilônia havia conquistado. Entre esses povos, como você já sabe, estava o povo judeu. Mas a Pérsia lidava com seus povos conquistados de maneira diferente. O império tinha uma grande tolerância com as culturas e religiões dos povos conquistados. Essa tolerância foi imposta por Ciro, mas é claro que era uma estratégia para conquistar lealdade. Além disso, é importante ressaltar que a tolerância era obtida em troca do pagamento de impostos. Quando Ciro, o rei persa, estava no poder, ele emitiu um decreto que permitia os judeus retornarem para Jerusalém, onde poderiam reconstruir a cidade e o templo destruído. Esse fato é narrado no livro de Esdras. Agindo assim, permitindo que os judeus retornassem à sua terra na Palestina, Ciro os libertou da escravidão imposta pela Babilônia. Um pequeno grupo de judeus regressou à terra de Israel e restabeleceu um estado semi-autônomo sob o domínio da Pérsia. E este é um ponto importante, pois os judeus ainda eram um povo de certa forma dominado. Apesar da possibilidade de voltar para sua terra, nem todos os exilados retornaram quando tiveram a oportunidade. Ao que parece, os judeus exilados tinham grande liberdade na Pérsia, e muitos podem ter permanecido ali por já estarem bem estabelecidos. Os pais de Esther devem ter feito parte do grupo de exilados que não voltaram para Jerusalém. Sim, a história de Esther se passa no período do Império Persa, mas já alguns anos depois da queda da Babilônia. Para nos situarmos bem na história, a narrativa de Esther começa há mais de 100 anos depois de Nabucodonosor levar os judeus para o cativeiro. 54 anos depois de Zorobabel liderar o primeiro grupo de exilados de volta para Jerusalém, e 25 anos antes de Esdras liderar o segundo grupo. É interessante analisarmos um pouco da história de Esther, porque em seu livro podemos ver alguns detalhes sobre os modos de um rei persa. Açoeiro, o rei dos dias de Esther, foi o quinto rei da Pérsia. A Bíblia o descreve como um homem orgulhoso e impulsivo. Como já mencionamos, a Pérsia era uma potência mundial e o rei, como centro desse poder, era uma das pessoas mais ricas do mundo. Um fato interessante sobre os reis persas é que eles gostavam de ostentar suas riquezas, ao ponto de usarem pedras preciosas até mesmo nas barbas. Para os homens persas, as joias eram um sinal de status e poder. O livro de Esther começa com um banquete sendo dado pelo rei Açoeiro a todos os príncipes e servos. Um banquete que durou cerca de seis meses. Acontece que o motivo desse banquete pode ir além de apenas ostentar as riquezas que possuía. Os reis persas com frequência realizavam grandes banquetes antes de irem para as guerras. O propósito verdadeiro por trás dessa grande celebração pode ter sido planejar estratégias de batalha. Isso pode ser confirmado com um fato histórico. No ano de 481 a.C., Açoeiro iniciou um ataque contra a Grécia. Depois de uma vitória em Termópilas, Açoeiro foi derrotado em Salamina em 480 a.C. e teve que voltar para a Pérsia. Estudiosos defendem que Esther tenha se tornado rainha depois dessa derrota, no ano 479 a.C. Apesar de ser um personagem bíblico, Açoeiro não era temente a Deus. Ele era um rei ímpio e até mesmo possuía um harém. Você se lembra como citamos o fato de os persas juntarem joias? Acontece que eles não juntavam apenas isso. Os reis persas também tinham muitas mulheres. Um harém era um edifício próximo ao palácio e as várias mulheres do rei ficavam neste lugar esperando para serem convidadas para o satisfazerem. É intrigante Deus ter colocado Esther como rainha em um cenário como esse. Mas vemos em sua história que os propósitos de Deus para essa mulher judia iam muito além do que ela podia prever. Por toda a Bíblia, nos deparamos com a história do povo de Deus caminhando lado a lado com a história mundial, com homens e mulheres verdadeiramente tementes a Deus inseridos em posições importantes dentro dessa história. Podemos citar a própria Esther, que foi colocada na posição de rainha por Açoeiro e foi usada para livrar o povo judeu de uma destruição iminente. Podemos citar também o profeta Daniel, que serviu reis persas e foi um exemplo de fidelidade a Deus do início ao fim. Podemos citar ainda Neemias, que chegou a ser copeiro do rei, uma posição que exigia uma pessoa de confiança. A Bíblia nos mostra como mesmo em períodos de dificuldade, é possível nos mantermos fiéis a Deus e ao que cremos. Sendo corajosos como Esther, posicionados como Daniel e sensíveis às necessidades do povo de Deus como Neemias, Podemos fazer grandes coisas em nome do nosso Senhor. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima! Tchau, tchau!